Ai, ai, finalmente nossa casinha. Tô com sono. Ai, também tô. Mas como que você esqueceu esse presente da casa da sua mãe e bebê? Ah, é tanta sacola. Mala minha, mala sua. Mala de presente pros pets, mala de presente pras crianças. Aí não ficou fatais. É verdade, gente. A gente foi pro Paraguai, sabe? Aí a gente aproveitou pra trazer umas bombas, assim, umas coisinhas bem baratas, sabe? A gente comprou a boia de piscina bem granona por 25 reais, gente. 25 reais. É muito barato uma boia grande. A Bruna pegou três boias. Se deixasse, ela levava todas as boias de lá. A gente ia gastar tudo no salário do mês em boias. Vocês acreditam? Mas faltou o presente da Yasmin, que a gente pegou com muito carinho pra ela. E a gente decidiu até pegar um presentinho pra Estherzinha, né? Porque... Ela vai ficar aqui em casa e a criança, senão ela ia ficar triste, né? Ela vai ficar com os filhos de não receber nada, né? Afinal, todas as outras crianças já vieram o presentinho dela. Até o Nicola, sabe? A gente comprou uma garrafinha pro Nicola, porque ele ficou muito triste no bingo quando ele não ganhou a garrafa. Nossa, é verdade, gente. No bingo parece que, sei lá, deu a louca nele. Ele queria tanto aquela garrafa que no final acabou perdendo, né? Fazer o quê? Em falar em perdedor, cadê o... É... Ele tá aqui. Oi? Por que você perdeu no bingo? Nada, você perdeu no bingo. É que você tá aqui no sofá, entendeu? Mas ganhou na amizade, né? E no sofá. É, ganhou na amizade, nos dois sofás da nossa casa que você se apossou agora. Não, né, Gabriel? Ah, Nicola, ó, eu vou deitar no sofá agora e o sofá... Não vou dormir no sofá e vou dormir na rua. Não, vai dormir na rua? Pode ficar aqui. Mas toda vez que eu deito no sofá tem cheiro de pumba. Bem aqui peidando, né? É, todo mundo sabe que o Gabriel peidou o tempo inteiro. Quem mentiu? É, a gente já deu o seu, né? Aqui é mais um, né? Ah, não, esse daqui... Esse daqui... Calma aí, calma aí, gente. Que esse presente aqui é pras crianças. Você já ganhou o seu. Tô. Você pegou o dela? Você pegou o desse? Não, tá aí dentro. Pega, pega, pega. Pega pra não misturar. Senão não vai querer pegar os dois pra ela, né? Olha. Olha, esse presente é pra você, né? Que a Bruna pensou aqui já que você é modelo. E o meu? E o seu? Ai, que lindo! Olha isso! Olha isso! Que lindo! Olha, Nicolas! Deixa eu ver. Cheio de pedra, né? Nossa, cheio de pedra, né? Que lindo! Gente, fala só o Harry Potter. Calma, criatura, calma. A gente trouxe um chaveiro do Harry Potter pra vocês. Eu sou bruxa? Eu sou menino? Ai, bonita. Mas é o Harry. É Potterhead. Você não gosta de Harry Potter? É. 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 Eu vou ficar com essa costa não. Eu vou querer o Harry Potter. Não! Ei! Ei, 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 ei! Criança! Pera aí! Nicol, você joga aqui separar esse barraco aqui. Não! Separa! 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 Separa essa briga aqui. Que história é essa? Você tem que aprender a respeitar as coisas das crianças da casa. Se você não quer vai ser meu também. Ei! Não! Calma aí. Deixa eu ver. É lindo! Ó. Você não pode ser assim. A gente trouxe um presentinho com carinho. Tá bom? Coitado. Ó, deixou o Pepo nervoso. Coitadinho, ó. Ele pensa que alguma coisa está acontecendo. Tem que parar de ser assim. Ah, é, tá. Tá tendo brilho. Mas eu não quero esses aí. Eu não sou bruxa. Mas, meu Deus do céu. Mas eu não sou bruxa, mas eu queria ser bruxa de Harry Potter. Que é muito legal. E se eu namoro o Gabriel é só porque ele parece o James. É. Você acredita nisso? É. É. Só por isso eu vou fazer falar com ele. Ah, Esther. Eu vou ficar. Então eu vou ficar com ele. Tá bom? Ai, menina. Vai lá também. Vai na sua casa. Vai. Para, Esther. Para. Para de brigar. Ei, 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 ei. Parou. Fechou. O que a gente faz com essas crianças? Eu vou guardar minha luz. Vai, vai guardar, Yasmin. Esther, você está sendo muito respondona. Não é? Depois você foi criada na rua, no orfanato, depois você foi abandonada. Não foi fácil sua vida. Mas agora que você está vivendo com a gente, você tem que começar a enxergar a gente e as crianças como sua família. É. Porque a gente está tentando ser sua família. É verdade. Entendeu? Difícil. Eu sou. Oh, meu Deus do céu. E sim. Ah, pronto, gente. Pronto, ó. Vai acabar a tarde. Vai, vai acabar a tarde. Então, vamos subir. Isso. Eu e o Gabriel, a gente vai subir. Eu não pego ele, não. Então, faz o seguinte. Vai para sua casa. Vai, vai para sua casa. Não. Vai, vai para sua barraca. Vai para sua barraquinha. Eu não vou. Senta aqui logo. Bruno, deixa ela, vai. Oh, meu Deus do céu, gente. Ai, meu Deus. Ela é tão difícil. O que a gente vai fazer? Não sei, gente. Mas olha que criança difícil. Como que pode, gente? Guardou? Guardei. Então, tá. Bebê. Vamos comer uma boazinha e deixar essas meninas aí. Vamos deixar as coisas acalmar um pouco, né? A gente tem que dar um jeito de fazer essa calça para ficar calma. Cadê aquela forminha? Olha aí, ela está brigando de novo. Ai, meu Deus. Isso aqui não vai acabar? É muito bom. Ai, ai. Vamos assistir um filminho, dar uma relaxada agora. É uma coisa na hora de tirar essa declaração de Natal. Coitado do Papai Noel. Ele está pendurando na chaminé muito aqui. Nossa, é verdade, gente. Olha aqui o Papai Noel dentro da chaminé. A gente já mostrou para vocês, né? Ficou muito bonitinho. O que foi, Pepo? O que está acontecendo? Ele está tentando contar alguma coisa para a gente. É muito bonzinho. É. Ai, ai. Bora deitar aqui. Ah. E aí? Bora assistir um filminhas. Ah, filme eu não quero não. Por quê? Ah, não quero. Ah, eu quero provar a minha blusa nova. Quero provar, porque eu ainda não provei. Ah, mas vamos assistir um filminho com a gente aqui, ó. Vamos colocar o Netflix. Mas eu quero provar. Vem, vem, Bruno. Vem comigo. Vai lá, vai lá. Vem. Ô, bebê. Só sobrou eu aqui, né? Pelo jeito, né? Para assistir alguma coisa. O quê? O que? Pepo? Pepo? Ô, meu Deus do céu. Pepo? Desce. Para baixo, vai. Desce. O que foi? Calma, garota. Ei. Calma. O que está acontecendo? O que é isso? Minha roupa, menina. Olha o que está encerca a dor. Deixa eu ver. Ai, você não vai fazer isso, não. Não. Peraí, 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 gente. Calma, ei. Ei. A Esther picotou toda a blusa que eu trouxe para a Argentina do Paraguai. Qual eu vim? Olha isso aqui. Olha minha bruxa. Ela picotou tudo. Você tem uma cabeça. Você é uma bruxa mesmo. Você é um bruxo. Menina. Você é um bruxo. Ei. Você é um bruxo. Só deixa para prender. Olha o que fez sua roupa agora. Meu Deus do céu. Não pode bater. Não pode deixar bater. Não. Eu vou tacar dentro da piscina. Ah, meu Deus do céu. Ai. Segui só, garoto. Ei, ei, ei. Meninas, não adianta você ficar brigando. Não vai resolver. A briga. Ajuda aqui. Ajuda aqui. Meu Deus do céu. Ei, ei, ei. Para de puxar o cabelo uma da outra. Mona. Corrindo. Meu Deus do céu. O Pelo não quer que vocês briguem. Eu brigo. Eu brigo. Meu Deus do céu. A gente costura. A gente costura. A gente costura. A gente costura. A gente arruma. Tá? Fica tranquila. Ô, meu Deus do céu. O que ela vai fazer? Bruna. Como que lida com essas crianças, gente? Ai, meu Deus do céu. Ei, aqui é a casa dela. Você não vai também subir. Yasmin. Ei, ei. Não, não. Dá essa casinha. Dá a casinha. Não. Gostou dinheiro. O que você fez? Ei, calma. Ei, ei. O que que foi? O que? O que? Menina. O que que é aquilo? Um morto. Um passarinho morto, gente. Meu Deus. Vai lá. Bebê, as crianças brigando ali. Ajuda ali. Você para. Vocês não viram que alguém morreu? Um passarinho morreu. E daí? É uma vida. É uma vida, criança. Você não tem alma, não? Coração? Coração. É. Onde eu vou dormir? Vou dormir na rua. Vai dormir? Não sei. Na chamineste. Você vai dormir no orfanato. Onde você é? Eu não vou. Gente. Eu não aguento mais briga. Não aguento. O que que eu faço? O que que eu faço? Vai lá dentro da sua casa. Vai molhar. Gente. Chega. Pega uma que eu pego a outra. Vai. Chega. Você vai deitar. Vai. Vai deitar. Eu não vou. Vou. Nicolas, ajuda aqui. Pega uma que eu pego a outra. Pega essa aqui. Pega ela. Pega ela. Pega ela. Gente. Calma. Pepo. Para com isso. Não é para morder. Não é para ter uma. Gabriel, cata aí uma. Essa não precisa catar aqui. Se ela fazer alguma coisa, joga lá para o passarinho. Gente. Já deu. Não. Yasmin. Ai, Nicolas. Meu Deus do céu. E agora? Cada uma num quarto. Cada uma num quarto. Agora. As duas. Vai. Chega. 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 Vai. Vai. Chega. Chega. Pepo. Pepo. Espera. Está de castigo por ter picotado a roupa da Yasmin. Está de castigo. Vai, menina. Vai ficar lá no porão. Vai ficar no quarto dos meninos que você pensava no que você fez. E agora, Gabriel? A minha mulher. Não sei, gente. Pepo. Calma. Calma. O Pepo fica todo agitado, coitadinho. Não sei, bebê. Ela não pode brigar, mas eu entendo. Ela outra picotou a blusa toda. Yasmin. Yasmin. Por que você está fazendo isso? A casa não tem culpa. Meu Deus. A casa não tem culpa. Essa é a casa dela. E daí ela não vai ter mais lugar para dormir. A casa dela é a que a gente emprestou. Essa casa é nossa. É, gente. Não, deixa isso aqui. Vai, ó. Calma. Então manda ela para o alfanato. Espera. Olha aqui essa menina. Você não pegou ela? Eu estraguei. Você quer ir embora ou você quer ficar aqui? Decide. Vai. Vai ficar dos meninos. Está de castigo. Tem que aprender a respeitar. De castigo. Vai. Você picotou toda a blusa da Yasmin. Vamos. Vai. Ela mereceu. Não. Ninguém mereceu, não. Sem briga, gente. Sem discussão. Eu não sei se dá para consertar na costureira. Não dá. Mas a gente compra alguma coisa para você. A gente compra outra, tá bom? Né? É. Fica tranquila, tá bom? E outra relaxa. Ó, a gente tem que fazer alguma coisa para essas crianças saírem daqui. Elas estão se matando muito. E se a gente... Eu vou deixar aquele passarinho na cabeça dela. Cadê? Não. Ninguém taca passarinho. De novo. De férias? Mas para onde? Não sei. Vamos sair com essas crianças para algum lugar. Não, Yasmin. Pelo amor de Deus. Vamos tirá-las de casa. Antes que elas enlouqueçam, enlouqueça a gente também. Eu não sei o que aconteceu com a Yasmin. Ela... Eu sei que ela fez isso, mas o certo não é brigar de volta. Ah, mas ela está rasgando a blusa dela, né? É. Não sei. Não sei. A gente dá um jeito de arrumar essa situação, tá? Sobe lá, Yasmin. Sobe com o tio Nicolas. Ai, minha boca. Nicolas, empresta um sofá seu para a menina dormir por hoje até secar a casa dela. Ah, que situação, né? E agora? Não sei. Isso aqui o Pepe quase mordeu a menina. Pepe, não pode morder as crianças. Não pode morder as crianças. Filho, a gente ensina, senta. A gente ensina que não importa o mal que as pessoas fazem para a gente, a gente não pode fazer mal. É, a gente não faz de volta. Olha, ele está me ignorando, está nem me olhando. Sabe por quê? Porque Deus faz, a gente não precisa fazer. Pois é. Deus faz, né? Deus trata. Vamos lá tentar resolver essa situação. A gente... A gente informa vocês, gente, do que aconteceu na bebê. A gente tem que levar a Yasmin para tomar um sorvetinho para consolar ela. É, e se às vezes comprar uma roupinha nova para ela fazer o quê, né? Estamos com o cartão estourado, né? Sem dinheiro, mas fazer o quê, né? A gente... O problema é de ter várias crianças. O problema é de ter várias crianças. O problema é de ter várias crianças. E aí O problema liberou?